Queiro seria, queiro ir, conversar, tocar com o danção, de queiro é tu casa. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. E teu nome era Jesus de Nazaré, tua corpão resalhou e todos os filhos iam ter. O cabrão, todos nós, venha aqui O cabrão, todos nós, venha aqui